Música Comissão de frente, As Emílias, uma das principais personagens das obras de Monteiro Lobato. Nas nossas aulas, a educação infantil, representando o ABC, a origem da leitura e da escrita. Primeiro, segundo e terceiro ano, a ala das máquinas, representando os personagens dos sírios do Picapal Amarelo. Quarto e quinto ano, a ala dos livros. A ala dos livros, representando a literatura de Monteiro Lobato. Temos aqui o Calma Negórico, homenageando o nosso escritor Monteiro Lobato. Em seguida, temos Mestre Sala e Porta Bandeira. Seja em século ano, vai ama e mais educação, representando o Emílio do país, a dramática. Em seguida, temos 9 segundos, a ala dos livros. O Corpo 1 dos fítulos do Picapal Amarelo. Em seguida, temos a marinha da bateria roberta, com o Tade e o Manu, representando... E em seguida, temos o grupo do Tiago do Mestre. É isso aí. 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 É isso.